Olá, queridos amigos, o capítulo 31 do livro de Jeremias dá continuidade à visão do capítulo 30, apresentando o futuro da nação de Israel de uma forma otimista e esperançosa. Temos aqui uma perspectiva mais ampla a respeito do que Deus ainda havia planejado para seu povo como um todo. Há algo belo e destacado de forma clara no texto, logo no princípio, o fato de que todas as tribos seriam reunidas novamente, sem divergências. É uma referência à libertação original do povo do Egito. O Deus de Israel os lembra que seria capaz de trazê-los de volta novamente da Babilônia. Em uma declaração de prosperidade nas colheitas, nos festejos e rituais, na alegria de virgens, grávidas, aleijados e cegos, havia promessa de felicidade e testemunho do Senhor a todas as nações, mostrando a proeminência de Israel perante o mundo. Se Raquel chorara pelos seus filhos, é uma referência ao exílio do povo, haveria novamente alegria. Ao Efraim reconhecer sua angústia, haveria finalmente conversão e arrependimento de pecados, e o retorno ao caminho de paz seria restabelecido. Temos aqui um Deus que se apresenta como alguém que nunca deixou de se comover por seus filhos, por suas filhas, e nunca deixou de amá-los. É uma promessa tão bela de restauração. Jeremias acorda de sua visão, no meio desse processo, aparentemente um sonho, que o texto descreve como sendo um sonho doce. Há também a promessa de uma nova aliança, uma aliança cujos princípios eternos já haviam sido estabelecidos e firmados anteriormente, lá no passado, mas que agora precisavam ser compreendidos genuinamente por todos. A aliança da graça. A promessa de Deus, nesse caso, é a de que a sua lei, em consequência da salvação, seria escrita na mente e no coração do povo, de forma que o seu cumprimento não se daria de maneira legalista ou temerosa, mas de maneira natural, amorosa, por princípio que rege a conduta humana. Nessas circunstâncias, ninguém, enfim, necessitaria de ensinar a lei a qualquer um, por quê? Porque todos, naturalmente, a seguiriam. É nesse contexto que Deus desafia qualquer um a tentar compreender a magnitude dos fundamentos da terra ou as leis naturais que regem o espaço, comparando essa dificuldade ao fato de que, tão difícil quanto, para não dizer impossível, seria Deus rejeitar o seu povo. Embora o povo de Israel tenha tido a oportunidade de viver essa bênção tão maravilhosa, tão grandiosa, ele nunca o fez. Contudo, essa profecia possui uma aplicação espiritual para o futuro, apontando para um povo que inclui a você e a mim, que, de fato, desfrutaríamos de eterna paz e prosperidade, andando nos caminhos e da lei de Deus em uma aliança eterna de amor. Que fantástico, não é? Que bênção que você e eu podemos participar dessa aliança de amor. Apegue-se a Deus agora e em um futuro próximo desfrute das glórias da eternidade. Amém.